Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe a vida de vocês todos, em nome de Jesus. Vamos fazer hoje um creme de leite ninho fácil, fácil e que é delicioso, que eu garanto pra você, que se você fizer essa receita e não gostar, pode mandar mensagem pra mim no meu privado, que a gente conversa. Então, vamos lá, minha gente, é super fácil e é muito gostoso mesmo, de verdade. A gente vai usar um creme de leite, que estão me vendo pela metade só porque eu tô gravando só a receita, tá certo? Um creme de leite completinho, cheinho. E uma caixa de leite condensado, da sua preferência, você é quem manda. Desculpa o barulho do carro, que meu filho tá saindo aí e fica do lado da casa. Pronto, minha gente, raspei tudo que tinha, tudo que eu pude. Agora a gente vai usar oito colheres de leite ninho, ou leite que você tiver, tá bom? Não precisa ser só o ninho não, tá? Você pode usar o leite que você quiser. Você vai usar aqui oito colheres de leite. Contaram? Foram oito. E agora eu vou bater por mais ou menos três minutos direto, tá certo? Vamos lá. Vou pausar só pra vocês não ouvirem o barulho. Terminamos aqui de bater no liquidificador. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma topoezinha no depósito. O que você tiver em casa, você vai adicionar. Tá uma consistência ainda fina, vocês estão vendo? Bati por uns três minutinhos. Ó, tá tipo um mingau ralo. Agora você vai colocar na geladeira, por no mínimo uma hora, no congelador. No mínimo uma hora. Então eu vou deixar lá o meu, por no mínimo uma hora. Menos que isso, minha gente, não vai pegar consistência, viu? Aí você coloca no seu congelador. Tampa pra não pegar aquele gelo, né? Aquelas coisas do congelador, das comidas que a gente coloca. E aí depois disso, eu vou voltar pra vocês, pra mostrar pra vocês como ficou. Aqui deu mais ou menos um litro, minha gente. Eu esqueci, foi de olhar onde tava. Um litro e quinhentos é aqui. Tava mais ou menos aqui, um litro, mais ou menos. Deu um litro de creme de ninho. E aí a gente vai colocar na liquidificada, ou na geladeira, no congelador. E só depois eu venho aqui com vocês. Tem pessoas que depois de colocar no congelador, bate na batedeira. Eu não bato. Rende bastante, viu? Eu estou com a batedeira só com a hélice funcionando. Então eu evito bater coisas pesadas nela. Porque eu preciso dela pra bater bolo. E aí tem pessoas que tiram do congelador e batem. E ele incha assim, cria uma consistência bem gostosa. Mas como eu tô sem batedeira que sirva pra isso, eu vou deixar só no congelador. E quando pegar a consistência, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Até já.